Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Adessa, aluna da escola José Roberto Pacheco e hoje eu vim te mostrar como comentar no Google Sala de Aula e como ver também as notificações dos professores, porque às vezes a gente não recebe diretamente para o celular. Então, eu já tô aqui com o Google Sala de Aula aberto e aqui em cima, do lado esquerdo, tem esses três risquinhos. Vocês vão vir aqui e vão vir em notificações, que se você tiver alguma vai estar mostrando lá que você tem. E pronto, aqui você vê todas as notificações, você consegue ficar por dentro meio que de tudo que os professores mandaram pra você. Outra coisa é como comentar, que muita gente tá em dúvida. Então, você entra na sua sala, por exemplo, eu vou vir aqui e você pode colocar adicionar um comentário à turma. No caso, esse só tem como adicionar um comentário à turma, mas em outras atividades, como lição mesmo, essa daqui do Provão, eu posso vir e adicionar um comentário particular. Então, esse comentário vai chegar somente pra coordenação do Pacheco e aí pode responder o professor, né, que mandou a lição ou pode ser respondido também pela Adriana ou pela Dani. E é muito fácil. Outra coisa também que eu queria vir falar pra vocês é que tem muita gente que tá enviando a lição e não dá pra ver. É tipo assim, tá enviando embaçado, tá enviando vídeo. Então, por favor, eu peço pra vocês que enviem a lição, a foto do caderno, uma foto que dê pra gente ver o que tá escrito, dê pra corrigir, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.